Francisco Costa, Joran, depois acabaste de entrar na história do póker, ao fazer duas final tables, como é que consegues tal coisa? Acho que foi sorte, sinceramente, porque na festa do póker entrei na brincadeira, pensava que entrei em short nos últimos 30, devia saber o 25 de qualquer coisa do género, com 55 mil, portanto sabia que ia ter que arriscar e se todas as coisas crescem mal, ia perder no treino principal, portanto decidi inscrever-me na festa do póker, portanto, acontece que consegui dobrar, vou para os 150 mil, depois há outra mão que agora não estou recordado, que também põe-me com 200 mil, quando eu dou o call a um head jack e consigo dobrar, vou para os 400 mil, portanto depois faço final table no treino principal. Mas como é que entretanto consegues ter stack suficiente na festa do póker? A festa do póker foi giro, porque eu entrei com a intenção de ajudar aquelas pessoas que vão jogar pela primeira vez e fazer, dar umas dicas e mais na brincadeira, como normalmente costumo fazer quando jogo em casa de amigos ou até em minha própria casa, portanto, era mais tipo uma forma de incentivar as pessoas a jogar em póker e a virem a tornais. Só que, como é que conseguiste ganhar tantas fichas? Eu uma vez passei pela tua mesa, evitei a ir ao línio e a fugir da mesa, e depois alguém virou as tuas cartas, tinhas 8 ternos, contra as rei, contra a valete duca, coisa parecida, e ser um terno no river e fizeste um monte de fichas. E as restantes? Lá está, a festa do póker tem uma parte engraçada, que é o primeiro torneio de muita gente, e é um torneio barato, só que tem uma estrutura muito, muito, muito doente, porque está sempre a subir as delantes. Então, como eu também tinha pouco tempo, eu tinha de ser extremamente agressivo, se chegava até mim sem nenhum raiz, eu ia raizar. O 8 terno foi o caso, eu recebi, eu recebi o... O 8 terno tem igual as fichas... Desculpe... E... Portanto, agora é para mim, mas... Há do 8 terno, pode ser, deu call, com as rei, e bateu um terno, pode ser, tentava-se uma corrida, e a minha ideia lá está fora, dizer, tipo, as rei não está à frente de nada, e é engraçado que eu não tenei principal para com as rei, contra as valetes, tipo, não está à frente de nada. Sim, aí tiveste uma divisão de estas áreas, aí foi duro. Aí foi duro, mas também, em compensação, também dei uns chocados na festa de póker, umas coisas sem compensar as outras, e temos de saber viver com isso. Quanto é que deu o somatório das duas final tables? 2 mil e qualquer coisa. Não me parece mal para um fim de semana de póker? Não, não me parece mal. É sempre bom quando a gente consegue ganhar, portanto, foi bom. Iurano, vemos-te no próximo torneio aqui em Espinho, que é o BPPT? Ainda não sabe, porque tenho a minha filha, e tem que ver até quando é que tenho a minha filha, quando é que vai ser o torneio, portanto, ainda não decidi. Lá a Torra, sei que vou, porque lá a Torra é mais para o final do mês, e sei que vou. O Betfair tem que ver quando é que calha para ver, mas em princípio, gostaria. Até ao próximo torneio, Iurano. Muito obrigado. Obrigado, Caco. Obrigado a todos. Obrigado, Caco.